Uma criança e uma mulher ficaram feridas depois que o carro em que elas ocupavam bateu contra a placa de um posto de combustível. Samu lá de novo. Samu trabalhou esse fim de semana, hein, menino? A batida foi registrada às margens da BR-116 em Caratinga. O motorista foi preso. Agora eu quero saber detalhes com o Miguel Braz. O que é que se passou aí, Miguel? Pois bem, Nico, o motorista foi preso porque ele estava dirigindo embriagado. Tudo isso foi constatado depois dele ser submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,78 miligramas de álcool no organismo. Esse acidente aconteceu na BR-116, na cidade de Caratinga, bem no bairro Zacarias, que é um dos primeiros bairros de Caratinga. A informação é de que o veículo seguia sentido centro quando bateu violentamente contra uma placa de um posto de combustíveis. Com isso, uma criança que estava no banco de trás ficou presa entre os bancos e foi retirada por populares. Ela sofreu alguns ferimentos leves, estava em estado de pânico, bastante assustada. E a mulher também, que estava no banco de trás, ficou bastante assustada. Portanto, no momento em que ela era socorrida pelo SAMU, ela desmaiou. No entanto, depois de todas as providências tomadas no local, o motorista foi encaminhado para a delegacia de polícia civil de Caratinga. No caso, este acidente vai ser investigado, vai saber se o motorista estava em alta velocidade ou não, já que foi constatado que foi uma batida violenta ou se há outros fatores. No entanto, essas são as informações que a gente tem acerca deste acidente. em relação ao estado de saúde das vítimas, da criança e da mulher, nós não temos informações, Nico. É, lamentável é quando fala que tem uma criança envolvida na ocorrência, né, Miguel? Porque o corpinho de uma criança, né, misericórdia. E, pessoal, como diz o Fantônio, terceiro milênio, né, século XXI, Lamonier, o pessoal ainda associa bebida alcoólica com direção de veículo, né? Ah, mas você é contra quem bebe? Eu sou contra ninguém. Eu sou contra ninguém. Cada qual bebe o que quiser, né? Eu bebo é Kisuko, o outro bebe o que quiser beber. Agora, bebe o Kisuko, beleza, pode tomar a direção do veículo. Agora, beber bebida alcoólica não dá, né? Valeu, Miguel!